Olá, as aulas da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais serão retomadas já na próxima segunda-feira, dia 18, de forma remota. Após uma disputa judicial contra o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas, o governo de Minas anunciou nesta terça-feira que vai adotar três ferramentas para propiciar o ensino de forma não presencial. Apostilas que já estão disponíveis para download no site estudeemcasa.educacão.mg.gov.br, teleaulas com duração de uma hora, que serão exibidas diariamente pelas manhãs na programação da Rede Minas, que é uma emissora estatal, e pelo aplicativo Conexão Escola, que será disponibilizado na próxima segunda-feira, dia 18, e permitirá que alunos e professores interajam em salas de aula virtuais para solucionar dúvidas sobre as disciplinas. No entanto, o Sindicato Único vê ilegalidade na decisão do Executivo, que estaria desrespeitando a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, proferida no último dia 22. Em resposta, a Secretaria de Educação defendeu que não está descumprindo a decisão judicial, já que as medidas de precaução solicitadas pelo TJ foram tomadas para evitar a propagação do vírus. Segundo a Secretaria de Estado de Educação, Júlia Santana, dentre as medidas estão o planejamento de escalas, respeitando o limite máximo de três servidores por turno e a preparação das unidades de ensino para receber os profissionais com toda a estrutura necessária e segurança sanitária, assim como o fornecimento e a utilização obrigatória dos equipamentos de proteção individual. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Vanessa Nício, para o Horizonte Notícia, informa. Legenda Adriana Zanotto